Olá pessoal, aqui é a Gleice Almeida e eu vou ensinar você como fazer um bom banner gratuitamente no Canva.com Basta você acessar o site www.canva.com e vir fazer um login, tá? Como eu vou fazer um login do zero, você vem aqui nessa parte verde, eu já tenho um login, mas eu vou criar uma nova conta aqui Crie uma nova conta, tá? E aí o Canva vai pedir para você fazer aqui, você dizer assim, novo Canva, registre-se, tá? Então eu vou colocar aqui, educação, você escolhe o que você quiser Você pode registrar com o Google, o Gmail ou com outro e-mail que não seja do Google Eu vou me registrar com o Gmail, já vou fazer um login diretamente com o Glaze Coach Eu vou clicar aqui, Glaze Coach e ele já vai registrar automaticamente, tá? Ele já vai abrir minhas credenciais, eu posso colocar aqui o que eu quiser Vou colocar aqui, treinador E ok, aqui ele vai pedir para eu convidar a equipe Eu vou não convidar membros da equipe agora Se quiser fazer um outro, um projeto convidando alguma pessoa para poder fazer o projeto junto com você Aqui são os vários tipos de design, você pode criar design para social mídia quadrado Logotipos, cartazes, conflitos, currículos, banners online, convites, cartões e montagem de fotos Eu vou colocar mais tipos de design, porque aqui você vai aparecer design para todos os tipos de redes sociais que vocês vão utilizar Então vocês podem aqui utilizar dimensões personalizadas, tá? Vocês podem colocar alguma dimensão que vocês já vejam em algum site e queiram usar Ou vocês podem vir aqui diretamente, por exemplo, capa para o Facebook Post para o Facebook específico, post para o Instagram que é quadrado, tá? Então eu vou utilizar aqui um, aí você pode vir aqui em outros Tem documentos, ofícios, certificados, se você quiser emitir um certificado para os seus clientes, para os seus alunos Aqui capas de livro, infográficos, já vem pronto Capas de CD, montagem de fotos, é muito legal Já vem tudo pronto Vários tipos de materiais, social mídia, tá? Eventos e até anúncios, até anúncios de Facebook Se você quiser já tem um anúncio pronto e preparado para você Eu vou subir aqui, vou fazer um post para o Instagram E vou dar, você viu que eu até entrei no meu e-mail Glaze Coach, deixa eu atualizar aqui para ver se apareceu do Canva Ele já entrou automático, nem precisou fazer confirmação, tá? Então aqui, ó, aqui do lado tem os layouts do Canva, tá? Nesses layouts do Canva você já tem algumas imagens e mensagens já programadas Você pode mudá-las e utilizar o que você quiser Vou colocar aqui qualquer imagem Uma imagem dessa aqui, por exemplo E você pode alterar tanto a fonte Você pode vir aqui e alterar a fonte para o que você quiser Você pode alterar Aqui você pode alterar o tamanho da letra Você pode arrastar aqui no quadradinho selecionando E alterar a localização do texto Então eu vou colocar aqui só um exemplo Glaze Almeida Vou colocar aqui um exemplo Coach de Coaches Só para ficar bacaninha aqui Vou dar só um exemplo aqui para vocês Se vocês quiserem fazer só uma imagem, tá? Então, bem legal isso aqui Você pode utilizar Ah, Glaze, mas eu quero alterar a imagem de fundo Posso? Sim, você só clicar aqui na imagem de fundo E excluir essa imagem E você pode alterar aqui Você pode fazer um upload de alguma imagem Vou fazer um upload de algumas imagens aqui Por exemplo, da minha foto Eu vou fazer um exemplo da minha foto Só como exemplo Ele automaticamente vai fazer um upload Ou você pode procurar E eu vou ensinar para vocês Como procurar imagens gratuitas super bonitas Para colocar em seus banners, tá? Só que é em outra aula Aqui você pode acrescentar Vendo que eu posso fazer uma alteração Inclusive dessa imagem minha aqui Essa está com fundo branco Eu posso colocar uma com imagem transparente Eu posso colocar a Glaze Almeida Como eu estou achando bem grande Eu vou colocar menorzinho E vou colocar também aqui Selecionar Coach de Coaches Vou colocar no tamanho 18 Ele vai ficar menorzinho E eu coloco aqui Posso alterar também para maiúsculo e minúsculo Tá vendo? As letras Eu posso aumentar o espaçamento entre as letras E posso diminuir o espaçamento E posso aumentar a linha entre uma e outra Também aqui se eu quiser duplicar Essa fonte Ou o texto Eu posso vir aqui em copiar E ele já vai fazer uma cópia disso aqui, tá? Vou colocar aqui meu telefone Só como exemplo Como se eu quisesse utilizar uma fonte aqui Com meu telefone, tá? Então só para vocês verem aqui Essa ideia Eu vou excluir essa imagem E vou testar aqui com um fundo diferente, tá? Vou colocar um fundo de cor amarela Deixa eu ver como é que eu faço para colocar Vou colocar um fundo aqui Posso botar até um fundo gratuito Tá? Deixa eu tirar essa coisa da frente aqui E vou excluir esse elemento Que ele estava atrapalhando Eu posso escolher fundos que tem no Canva Já pagos, gratuitos Que você não vai precisar pagar Tá vendo? Vários fundos Bacaninhas, ó Você pode colocar até imagens, por exemplo Vou colocar aqui, ó Eu sou a média Das cinco pessoas Que eu convivo Só uma frase bacaninha Vou apagar isso aqui para vocês verem como é super fácil É só clicar e clicar na lixeirinha Vou colocar uma frase bacana aqui E vou aumentar um pouquinho o texto Olha que legal E aqui eu posso alterar os fundos do jeito que eu quiser Tá? Olha que fundo bacana Bacana Tá vendo? Aqui são vários fundos de cores extremamente diferentes Tá? Glaze E eu quero alterar essa letra Posso? Posso Você vem aqui Clica sobre esse quadradinho das letras E venho aqui e altero para a cor que eu quiser Tá vendo que tá alterando Vou colocar a branca, por exemplo Vou colocar aqui Num formato diferente Vou colocar aqui no formato maiúsculo também E aí ele vai aparecer Eu sou a média Olha que legal E aí eu posso alterar com a letra que eu achar melhor Né? Tá vendo? Eu posso fazer isso brincando aqui Então eu também posso colocar um fundo de cores Olha rosa, amarelo, laranja, verde, azul, azul escuro Eu posso ter uma paleta de cores aqui Que eu posso acrescentar e escurecer um pouquinho mais Brincar com a paleta de cores E ele vai ficando do jeito que eu quiser Tá bom? Eu vou deixar aqui numa cor um pouco mais Eu gosto muito do azul escuro Eu adoro essa cor E eu vou aumentar essa minha Eu vou melhorar essa minha letra Olha que letras legais Você pode fazer o que você quiser Com essas letras bacaninhas Vou aumentar aqui o tamanho Você pode brincar do jeito que você quiser De repente pra você postar no Instagram Na área do texto Você pode colocar aqui, por exemplo O seu assinatura Você pode fazer uma assinatura, por exemplo, aqui Aqui Iglesia Almeida Coach Tá? Então você pode aqui Então você pode editar aqui Ou você pode deletar Essas mensagens de baixo Eu vou deletar aqui E pronto Seu banner está pronto Um banner bonitinho Tá bom? Se você quiser acrescentar outras imagens aqui Eu vou buscar aqui outras imagens Em downloads que eu já tenho aqui E vou acrescentar E vou acrescentar Por exemplo Eu vou acrescentar aqui A imagem Do cevate Tá? Isso aqui é uma análise comportamental Que eu faço Vou colocar aqui Eu posso Essa imagem tá Olha Eu vou diminuir um pouquinho Eu posso fazer Eu tô fazendo de todas as formas Pra você ver Que ele é super simples Tá? Só média 5 pessoas Eu vou colocar a imagem do cevate aqui Que poderia ser qualquer imagem Que eu poderia colocar aqui Ah Gleice Eu posso alterar a imagem de fundo Coloca um fundo que eu tenha Pode sim Você pode vir aqui no uploads Você pode colocar aqui Vou colocar Imagens que eu tenho aqui de fundo Por exemplo Essa imagem aqui Que eu tenho de uma palestra Que a gente fez aqui Pra 250 pessoas Eu vou aumentar essa imagem aqui Eu vou Como é pro Instagram Eu vou colocar ela quadrada Tá? Então eu vou aumentar ela Bem aumentada mesmo Vou aumentar bem grande Só quero a imagem aqui Pra testar E eu vou Pronto Aí eu organizei Essa imagem aqui Quando eu clicar nessa imagem Eu quero organizar ela Eu quero deixar ela Com Eu quero deixar ela pra trás Tá? Então ele aqui Automaticamente já fez isso Você pode fazer uma organização Dessa Dessa Aqui Colocar organizar pra trás Ou você pode também Cortar essa imagem Você pode cortar Essa imagem aqui Quando você acrescentar Você pode cortar Essa imagem Também você pode fazer Assim Se quiser mostrar A imagem toda E pode colocar Isso aqui Aqui Tá? Como ela tá Branca Eu vou colocar Preta aqui Olha Só um exemplo Né? E se você quiser Preencher a imagem toda É só você esticar Que ela vai aumentar Como eu escolhi um quadrado Vou deixar assim Tá bom? Aqui É um exemplo De que você pode fazer Para deixar a sua imagem aí Vou botar um fundinho Mais diferentinho Amarelinho E tá tudo certo Beleza? Aqui você vem Em Formato de arquivo Você pode colocar Em PDF PNG JPG E pra baixar Eu coloco em PNG Que eu recomendo Porque sai Em uma Em uma Uma imagem um pouco De maior qualidade Baixar E aí você pode Esperar Que o seu arquivo Vai ser Baixado Da forma Que você quiser Aqui ele dá um recado Não precisa abrir Vou abrir aqui Se você quiser nomear Só basta abrir Nesse nome aqui Vou colocar Palestra Gleice Pronto E aí quando você baixar Vai vir o nome Palestra Gleice Eu vou abrir Clicar aqui E ele já vai estar aberto Olha que bacana Ele ficou bem Bem bacaninha Uma imagem bonitinha Você pode A postagem No seu Instagram Beleza? Ok? Aqui Vou concluir Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir